Presidente, presidindo a comissão de reforma do Código de Processo Civil, numa das audiências públicas, lá em Salvador, voltando para o aeroporto, perguntei para o motorista de táxi a opinião dele a respeito dos royalties. Veja você, Sérgio, a sabedoria popular. Ele disse, Doutor, que mãe é esta que dentro de 27 filhos dá de comer a apenas 3? A vitória consagrada pela Câmara dos Deputados é a vitória da Federação Brasileira. É a vitória da cidadania de todos quantos, integrando os Estados, integram a União. Rio de Janeiro e São Paulo e Espírito Santo não perderam, porque ganhando o Brasil, ganham todos. Eu tenho certeza de que a inteligência dos cariocas, se estivesse no lugar daqueles... Eu tenho certeza de que a inteligência dos cariocas, se estivesse no lugar daqueles... Muito obrigado.